Música 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 O que é isso? E aí Fácil! Fácil! Por que não me peça de roupa lá? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Estão fazendo? Estou de boa. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo, não é um remédio. Sim É uma ideia de que você gostou Vou fazer uma ideia de que eu compartilhei com ela em uma série de vídeos de Youtube Adora do Thamina E a ideia de que você gostou É uma ideia de que você gostou O dia que eu estou fazendo o programa de ramos Não é uma ideia de que você gostou É uma ideia de que você gostou Vamos lá Como você gostou de fazer o ano de 10 anos acho под aparelho em 10 e ali. O cine importante é de P.A.R.L. para carregar em 10 editing é a função do people icos'tan com 쉽게 com ιά câmp é 12 chamaram o a que a 3 Ki o senhor vel Hatice o senhoras ebluio quantos vai fazer com os a faminha já que fia a half quantos vai conseguir com Mr.M Nixon quantos vai conseguir com Mr.M senhoras ebluio o senhoras ebluio quem quer dizer quem quer dizer quem quer dizer quem quer dizer a retail nem estranho O que nós temos que fazer? Eu não pensei. Você é isso? Ou você é isso? Não sei porque eu não sabia que vocês entendem. Não escre Leute, não se sabe. Eles vão descear e eles vão descear e eles vão descear. Eles vão descear e eles vão... Eles vão descer eles... Eles vão descer e eles vão descer de... Isso que você atreveu! Eu trouxe meus amigos, mas vocês acham que eu fico comigo. Eles vão dir que não vi suas notícias. Eles vão ver. Só de soldados. Eu não sei! Você pode jogar mais brilhante Eu vou fazer um livro para você Você pode me ajudar a ser um livro Mas não vou te dar um livro Oh meu irmão Oh meu irmão E aí Olá, meu irmão Olá pessoal Olá Olá esse é o que eu vou falar? oi? é? é? olha o que você diz? você vai dizer o que você faz aqui? é bom agora eu vou falar que você está ouvindo? é bom 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 os homens vão ter uma vez ela já é tudo isso é bom eu vou ficar aqui é bom eu sou um artista estou pensando em mim oke Assim que o site Eu fazia muito o site Outra coisa Vamos aqui Não é o site Isso é o site Nós vamos olhar e as pessoas que podem lutar para jogar Mas só que o site Não Elagir E as pessoas conseguem para montar o custo Para montar o hacen Para montar o escudo para montar os quilos E as pessoas Para montar as persucionantes Para montar as pessoas Para montar novos E a gente E eu o senhor Não é só O dia Ele tem um Um homem Ele gostou E e abraço Eu vou fazer uma palestra de EVAHI e e o rapido Eu vou fazer um palestra de EVAHI porque eu vou fazer uma palestra de EVAHI e compartilhar com essas a palestra de EVAHI Eu vou falar sobre o livro e um ano ou sobre o livro e uma palestra para mostrar um livro e o livro A razão é um livro edito é uma pergunta que você achou Eu gosto de falar sobre o fãnão Achou professor e eu sou 1 que o nome é e é um só um pouco e é uma hora eu acho que eu acho que Não tem nada que me faça gostar Mas a verdade não tem nada que você acelar Não tem nada que me faça gostar Não tem nada que me faça? Não tem nada que me faça gostar Pois não Eu vim aqui para que não se passeasse E eu o número um aqui E eu dou aquele que eu estou passado E e e e e e Não tem nada que me faça gostar Mas eu não tenho nada que me faça gostar Cabe a monta de cor? Caiu! Tomei! Deixa-me untar! Diga, diz-a que você está em dia hoje. Nós não nos dizemos melhorar a câmera. Nossa, a câmera não se alega. Tem nada pra cá. Vamos, vair na câmera. Nossa, que é melhor dia? O que vocês gostam? Não o預 nextem o que vocês se reportam, por favor, por favor, decoratiu a casa. Por favor, não conseguiu dizer, não que acreditam. Não é bom o seu Language. Não tem um pedaço da minha mão A gente tem um pedaço de cair E o cara que eu sou dos que eu estou fazendo E... e o que eu não estou falando? Eu não estou falando com cair E o Tik Tok Tok Você não tem mais de cara no caso Você vai fazer um pedaço de mim Mas... Esse é o pautão Esse é o pautão Eu não estou fazendo o pautão Você deve ter o pautão Você não tem o pautão Eu vou olhar com a câmera É aqui É aqui Como você falou, eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Você está me dando um leitinho Eu quero ir lá É um leitinho Eu vou olhar É um leitinho É um leitinho Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Vou colocar a câmera, para ir um psíquopato ou que ele fica triste Eu vou falando o cara, porque eles até estavamcando os olhos e eu falo a câmera de vocês, certo? apparente a câmera de vocês e eles falaram o fogo e eles falaram assim, frase, eles falaram e eles falaram meninais, fãs estoura e eles falaram da cidade e eles falaram claro Eu sou o cara. Por favor, essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe. Eu sou o cara. Eu sei, filho? Nós somos ríos. Nós não sabemos. Eu não sei. Você sabe? Eu sou o cara. F***! Mãe, eu sou o cara. 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 Vocês são de cemuzinho. E a minha mãe. E a minha mãe. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou eu! Legenda Adriana Zanotto